Eu agradeço este convite da pós-graduação. Na pós-graduação, passou-se bastante tempo, mas é o primeiro seminário que eu dou na pós-graduação aqui. Embora tenha passado um bom tempo, eu... é o primeiro. Então, é um dia histórico na minha vida, né? Porque eu passei 38 anos aí no departamento e acontecem essas coisas, né? Mas vamos lá. O que nós queremos fazer? Não vou dar nenhuma conferência e nenhuma aula. Nós vamos... Em qualquer momento, vocês podem perguntar, que para nós discutirmos, é uma conversa, ok? Não um seminário. Eu coloquei esse título, Nanotecnologia Sem Limite para Novas Propriedades, e vou mostrar para vocês que, na ciência, do modo geral, os pesquisadores constroem palavras, constroem ideias, constroem modelos para explicar certos efeitos. E, via de regra, são coisas muito antigas com roupagem nova, ok? Isso aí é um fato que, quando nós falamos de nanotecnologia, os gregos, 400 anos antes de Cristo, já trabalhavam com nanotecnologia, certo? Isso aí é um vaso de licurgo, feito com ouro e prata. E será que, quando eu falo sem limites, o professor Hermes não está trabalhando com ouro e prata ainda hoje? Então, nós estamos, 2.400 anos depois, ainda fazendo ciência com ouro e prata. Então, não existem limites para o conhecimento, porque o conhecimento sempre está disponível no ser humano para ele criar. Então, o professor Hermes está criando com ouro e prata, como os gregos, na época, que eram as mulheres, por sinal, alquimistas, porque o pessoal fala dos os alquimistas, mas a maior parte dos pesquisadores daquela época eram mulheres. Por que isso? Porque os homens ou iam caçar ou iam brigar, certo? E as mulheres que ficavam em casa, e quando o fulano chegava todo quebrado, elas tinham que consertar o cara para não uma briga, certo? Então, a medicina veio até a Idade Média. Quando, na Idade Média, a igreja resolveu tomar esse poder das mulheres, e milhares de mulheres foram sacrificadas em nome da boa-fé, isto é, para se tomar, porque a igreja viu que isso aí envolvia muito dinheiro. Como hoje, vocês sabem muito bem, montar uma igreja, e se você for competente, vai ganhar bastante dinheiro, porque as pessoas creem no sobrenatural. E nós aqui, o sobrenatural, na realidade, é a realidade. Se a gente não vê e não tem certeza naquilo que viu, correto? A gente não acredita. Essa diferença nossa, nós temos fé na ciência, no conhecimento, está certo? Para que o ser humano evolua e tenha possibilidades da sociedade viver melhor. Eu acho que o objetivo maior de quem faz ciência é criar melhores condições para as pessoas, não só do seu país, mas do mundo. Porque quando uma pessoa faz, quando vocês estão lá no laboratório fazendo uma pesquisa, às vezes, vocês acham que não vai servir para nada. Às vezes, serve muito para a sociedade. A gente não sabe nunca se está fazendo a coisa certa ou errada. O importante é estar trabalhando, pensando e criando. Isso que é fundamental no ser humano. Então, vocês veem, há 30 anos, 40 anos atrás, o químico sintetizava tudo para o físico caracterizar e levar as honras, principalmente, os prêmios Nobel. Não é verdade? Que é a supercondutividade. Quem descobriu? Foi um físico. Mas, na prática, quem sintetizou o supercondutor, que demorou cinco anos de trabalho? Foram químicos. Na verdade, o fulano fez lá uma medida que demorou três meses repetindo e ganhou o prêmio Nobel. O outro, que trabalhou cinco anos, não ganhou nada. Certo? Mas é coisa da sociedade. Um descobriu, mas ele não descobriria absolutamente nada se não tivesse aquele produto. Na verdade, isso que está sendo contestado, nós pertencemos à Academia de Cerâmica Internacional e vai ter uma reunião agora. E um dos pontos é o seguinte. Qual a participação do engenheiro, do físico e do químico para a evolução da cerâmica? E o pessoal está observando que os químicos, no momento que eles olharam para a cerâmica de forma diferente, a cerâmica evoluiu enormemente. Está certo? Tanto é que foram escolhidos vários químicos como acadêmicos, um deles do nosso departamento, o Edson Roberto Leite. Está certo? Um químico e foi escolhido para a Academia Internacional de Cerâmica. Ele vai receber esse prêmio daqui 15 dias. Mas, então, vocês veem que quando nós pensamos em nano, nós pensamos em algo extremamente pequeno. Não é verdade? E como que se define o nano? É de 1 a 100 nanos. Aí que é a área que o pessoal considera as partículas nano. Ora, por que é extremamente importante que as pessoas dizem? O nano tem propriedades diferentes. Falso. O que tem propriedades diferentes são os materiais com uma maior ou menor densidade de defeito. Essa densidade de defeito também tem que ser bem estabelecido. Eu posso, quando eu pego um cristal, normalmente eu faço uma difração de raio-x e me dá uns picos bonitinhos, eu digo, esse material é cristalino. Falso. Eu só posso dizer que esse material é periódico. E se eu faço um ramo desse material, ele também dá uns picos praticamente de raio-x e eu vou dizer, esse material cristalino, ó, a longa distância ele é organizado, a curta e a média de distância. É ou não é organizado? E nosso laboratório, desde o ano 2000, que nós vamos desenvolvendo uma técnica que é de fótons, para mostrar que o material que é organizado a longa distância, é organizado a curta distância, pode ter uma certa desordem quando tem luminescência. Porque a luminescência, isso aí eu não estou falando de uma coisa novidade, isso aí é desde 1933, certo? Que já sabe que a matéria polarizada, ela luminesce. Então isso aí não é uma novidade, correto? É só que a técnica não era empregada. Nós tentamos explicar como o composto cristaliza e a partir disso aí nós tivemos as ideias de criar... Olha, o sistema pode ter ordem a curta, média e longa distância. Isso aí... E daí você muda as propriedades, está certo? Então vocês têm as possibilidades de... O fulano está a curta desorganizado e a média longa organizada. Vocês têm uma propriedade. Ou o fulano a média, tem outra propriedade. A longa distância, tem outra propriedade. E também as associações. Por isso que eu posso absorver a luz e emitir em diferentes comprimentos de onda, está certo? Com isso eu posso ter ideia de como, que tipos de defeito tem o meu material, está certo? Ter ideia, não saber o tipo de defeito. Então é essa parte de luminescência que é importante e que nós vamos desenvolvendo no nosso laboratório. Mas, será que serve para alguma coisa? Olha lá, aí todo mundo conhece o que é isso. Aí nós temos um dente e o professor Júlio, daqui a pouco, vai lá. Tem a sorte de ir no dentista, não é? E o fulano vai lá fazer um buraco no dente dele. Quando ele faz o buraco no dente para limpar, tirar as bactérias que estão comendo o dentinho lá, o que em seguida eles colocam? Um cimento com um polímero. E qual é o problema que existe? É o seguinte, que já muita gente fala, olha, eu, seis meses depois caiu a minha obturação. Um ano depois caiu a minha obturação. O que os dentistas resolveram? Colocar um fiozinho sílicoaluminoso, é um fio como fosse de cabelo, quando ele faz a obturação, ele põe aquele fiozinho, o que acontece? O sistema desce e comprime. Isso aí dá uma garantia muito maior da obturação. Mas a pessoa fica com o bocão aberto e usa o V visível lá no bocão dele durante sete minutos, oito minutos. Ora, nós desenvolvemos os molibidatos de cálcio, colocamos nesse material, nós aí temos uns, entre aspas, nanoleds. Põe lá o bocão, 20 segundos depois está curada a resina. Isso aí nós fizemos com a Ângelus, então ele funciona dessa forma, então nós temos lá o molibidato de cálcio irradiando e nós temos a cura do nosso material. e nós temos a cura do nosso material.